e aí pessoal Rodrigo Matos do canal Mundo Caipira muita muita gente me pediu esse vídeo e eu tive que fazer vocês são top da galáxia e eu não posso deixar de atender o pedido de vocês isso mesmo hoje eu vou mostrar simplesmente a nossa rotina aqui no centro isso mesmo tem pintinho tem galinha choca tem galinha com pintinhos para ajeitar tem galinha adulta em tudo isso vocês vão ver aqui comigo agora nesse vídeo galerinha mas você aí que já tá vendo esse vídeo não deixou teu like aproveita deixa teu like e se inscreve nesse canal para você ver todos os vídeos que a gente soltar e você não vai perder você quer já vou aqui pessoal as galerinha tá tudo esperando aqui ó eita galerinha linda demais viu eita a coisa boa é só benção pessoal é só benção olha que maravilha então a gente vai ajeitar eles aqui tem um truquezinho aí que eu tô usando no bebedouro truque eu vou fazer um vídeo é melhor viu para não desperdiçar ração olha trocou maravilha ontem de novo coisa maravilhosa então eu vou pegar a ração deles e a gente vai cuidar de tudo direito olha pessoal tá tudo bagunçado aqui ó amanhece bagunçado mesmo tudo bagunçado é só lambança e a gente vai ter que arrumar tudo isso daqui eita hoje vai ter um trabalhinho né então bora lá que eu tô ansioso para mostrar para vocês rapaz é muita gente pedindo desse tipo de vídeo é mágica não é mágica não é só uma arrumaçãozinha ontem eu tava meio corrido esqueci até de ajeitar a mangueira então aqui tá as donas maria né eu não mostrei para vocês mas essa garnizé que ela vai receber ovos também olha que maravilha olha que maravilha uma cedozinha que eu mostrei para vocês fazendo um vídeo e aquela garnizé essa dona maria eu vou botar o nome dela de dona maria ela não tinha nome até agora ela não ela só tá com ovo só eu vou botar ovo de outra galinha tá aqui os doutores pintinhos olha que maravilha comeram tudinho bem feito viu comeram tudinho eita coisa boa eu gosto de ver os pintinhos tudo se deliciando na ração vocês não estão comendo bem então é sinal que tá tudo saudável olha que coisa bonita pessoal tem outra dona maria ali choca dona maria pera aí que a sua vez vai chegar vou dar uma limpadinha aí sei que você tá sofrida não tô deixando as galinhas pessoal a Rodrigo as galinhas tá só chocando em gaiola cara eu não gosto de ver galinha em gaiola pelo amor de Deus não pessoal melhor aqui tá bom essa cedozinha o predador pegou todos os ovos dela essa daqui o teiju comeu todos os ovos dela aqui eu mostro a dona maria de perto para vocês verem dona maria se apresenta aí dona maria ai bateu dona maria socorro olha aqui dona maria olha aqui se apresenta para o pessoal comer os ovos de dona maria então o seu nome agora vai ser dona maria top da galáxia dona maria então vou apresentar outra aqui e lá no fundo a gente vai mostrando e já botando a ração aqui com os ovos ovos e deita não tem ovo pegadinha do mundo olha aqui ó e aqui tá a dona maria que essa bichete tá boa bora aqui meu filho eu quero mostrar a dona essa aqui vai o nome dessa aqui dona maria doido cadê oi dona maria deu um bom e aí para o pessoal Oi pessoal esse é meus filhotinhos isso mesmo graças a Deus todos eles se criando então aqui eu tô mostrando para vocês como é que não é essa ó ó ó ó tudo lambuzado bebedouro a gente não usa bebedouro de copinho ainda para os pintinhos então é tudo lambuzado não podemos camuflar colocar agora a gente vai organizar e ajeitar tudo isso aqui tá uma maravilha que a gente tirou dali ontem né a gente deixou um bocado por estar essa lambança aqui ó aí eu vou ligar o motorzinho que eu já mostrei para vocês também ó e a gente vai ligar e tirar essa lambança tudo daqui ó toda essa lambança dona maria tudo bem dona maria tudo bem ali tá outra dona maria que aquela dona maria ali a gente vai ajeitar ela que tá surgindo lá ela fez uma lambança muito 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 grave ali e eu vou ter uma conversinha séria com ela tirar essa lambança aqui maria vale isso aqui vai virar extrúnio aqui tá todas as rações né todas as rações que a gente usa tá aqui inclusive o doutor xerém acabou doutor xerém quero mais as cabras isso aqui é das cabras aqui tá postura aqui tá doutor milho e aí doutor milho tá tá caro viu ajeita aí meu filho tô precisado aqui tá crescimento ainda tem um pouco tem crescimento aqui o milho ainda tem e aqui tem a postura cadê a postura dona postura para você ainda tem é tem sim essa é mais baratinha das todas as caríssimas essa é a mais em conta aí aqui tem a mistura aí aqui tem as mistura que a gente tá fazendo serviço para já servindo para galinha crescimento junto do suplemento que eu já mostrei para vocês e aqui já fizeram lambança já fizeram uma lança de novo aqui tá a postura e junto da mistura que eu mostrei para vocês aqui delícia maravilhoso para quem gosta é bom aqui tá deixa eu ver aqui tem a doutora soja a gente bota também vez em quando a gente tá botando soja eu tava botando né mas teve agora o suplemento que a gente tá usando e essa daqui tá a famosa a top das tops ai ela tá ela é segurança máxima essa daqui é segurança máxima vou me esforçar e vou mostrar para vocês que ela não quer aparecer ela é segurança máxima ai eita tem que botar força rasgou tudo deixa eu pegar aqui para vocês que eu vou botar toda a força que eu tenho agora ai ela tá nas últimas essa é a famosa pré-forto isso mesmo dona pré-forto você vai ficar aqui e tem nós tem 8 saquinhos de pré-forto ali ainda e a gente vai dar uma geral ontem a gente molhou aqui então tá tudo mais ou menos e agora a gente vai organizar vamos pegar agora ração para cada um mostrar para vocês como é o que a gente vai fazer e vai ser de ração para cada um ok primeiro os pitinhos bora lá ajeitar os pitinhos que é os bebezinhos são obrigação e sair um bebezinho aqui foi meu filho sair vamos pegar você vem cá vamos pegar você aqui eita peraí fujão peraí fujão peraí fujão fujão pega o fujão pega o fujão pega o fujão fujão vem cá fujão peguei iiii ia vem cá fujão aqui ok vai tá cá dá uma geral aqui pessoal uma arrumada boa aqui agora a gente vai pegar o fujão aqui dona maria com licença eu vou pegar aqui seu comidão tá bom trocar a maravilha dona maria hoje trocar a maravilha dona maria hoje botar outro potezinho de água para você viu outro potezinho aqui esse aqui está demais esse aqui tem ajeitar que você tá sujando demais dona maria agora botar quem é que vai o que é que dona maria vai comer dona maria ela está muito levada e ela tá sujando o fio ela vai comer precoce dona maria só vai comer precoce com seus pitinhos e um pouco de milho vamos lá lá vai essa lambança todinha aqui para ajeitar dona maria e tem os outros bebezinhos ali que estão tá ouvindo né aquilo ali é para gente lá catucar ele já e os bebezinhos água tá bem lindinha porque o deles são de grade né algumas pessoas falam Rodrigo não deixa o pintinho na grade não deixa mas isso aqui é o mais higiênico que existe para pintinhos mais higiênico que você vai conseguir na parte da terra para pintinhos é o sistema de grade tá bom eu vou conseguir uma telinha de plástico fininha bonitinha para botar aqui vou tirar o coxinho deles para lavar é isso mesmo vai lavar também porque eles estão levadinhos e estão defecando né cagando na palavra eu posso falar cagando também posso a vez estão defecando aqui depois disso a gente vai botar um pouquinho de água aqui um pouquinho de milho aqui ração elas derramaram novidade né e ajeitar para a dona Maria ali vou mostrar para vocês como passa de mágica tchan 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 do nada esse aqui vai aparecer tudo limpinho mágica faz a mágica agora e bebezinhos aqui também né olha a linha deles vamos lavar tudo e agora três dois um é tudo bom pessoal agora só botar para os filhotes eles estão famidos e outros estão com sede que toda manhã a gente troca e toda manhã é a mesma coisa para esses aqui ó e já coloquei um tesouro e o outro tava para isso aqui eu coloquei um tesouro que é mais alto e agora eles não vão derramar Maravilha que ele tava jogando Maravilha para dentro aqui e agora não derramar algumas maravilhas estão entrando dentro do coxo da comida mas isso aí é coisa assim não tô derramando praticamente nada de ração Bora lá comer aqui tá com fome né eu sei que vocês estão com fome Olha os amiguinhos Olha os amiguinhos que coisa fofa Olha os amiguinhos Eita coisa maravilhosa esses amiguinhos são uma graça viu pessoal Olha que coisa linda ó eles andam rebolando parece que faz uma dançarina lá as perninhas Olha as perninhas tem nem que não rapaz tem dois ó tem dois e me parece ser um casalzinho viu o que me parece é um casalzinho vamos aguardar aí para ver as expectativas agora vamos agilizar e botar a linha deles aqui a gente limpa uma vez na semana esse restinho de fezes aqui é uma vez na semana eu gosto desse sistema porque ele é bem higiênico principalmente para pintinho movimento agora tá Dona Maria aqui vamos botar só um pouquinho de água para Dona Maria que ela merece tem um pouquinho de ração aqui ó ração e milho ação de crescimento e milho galinha que não tá botando não precisa comer raça de postura então é ração de crescimento e milho e aqui a agulha de Dona Maria água para Dona Maria e aí Dona Maria a sedozinha não tem nome na outra filha dele Dona Maria vai ser Dona Maria ou um erro de trajeto erro de trajeto erro de percurso e esse aqui que é o bebedor dos filhotinhos desses filhotinhos esse aqui é do que tá com a Garnizé e aqueles que tomar Garnizé tirou como essas aqui estão os predadores estão comendo todos os ovinhos dela então a gente prefere deixar um pouquinho presa e quando tiver os filhotinhos todos é bonitinho soltar elas com eles do que deixar ela perder todos os filhotinhos então quem aí estivesse perguntando é porque os predadores estão comendo os bichinhos dela os piquinhos e também estão comendo os ovos principalmente estão comendo os ovos e não tem como chocar sem ovo não é verdade Dona Garnizé chegou chegou sua alimentação Dona Garnizé machado a gente vai trocar aí sua cama tá bom machado a gente vai trocar a cama da Dona Garnizé tá com fome Dona Garnizé tá com fome né eu sei que você tá com fome eu sei que você tá com fome olha aqui olha que lindo olha esse GSB que nasceu junto com o gigante dele olha que coisa linda cheia de graça aí tá coisa maravilhosa olha o tamanho desse gigante negro olha o tamanho dessas ferinhas aqui ó olha o tamanho dessas ferinhas aqui ó olha que coisa linda muito bonito muito bonito agora agora vai a agulha que eu confundi a agulha de vocês com a do outro vamos agora comer e beber agulhinha comer e beber agulha comer e beber agulha deixa eu botar para o cantinho deixa eu botar para o cantinho que você está derramando muita sujeira aí isso aqui tá bom organização bota aí Dona Maria 2 isso bota aqui ó agora vamos lá lá para que tá choca galinha que tá choca botando um pouquinho de água para Dona Maria eu sei que ela tá com sede na Dona Maria olha Dona Maria ali ó a outra do nome tudinho aqui é Dona Maria tá cá bexiga ela tá com os ovinhos de granja Dona Maria tá com jovem de granja ali ó porque ela tem que se adaptar depois a gente abre aqui ela fica entrando e saindo o que eu não abro é o da Garnizé porque a Garnizé às vezes ela pode querer voltar para o ninho então eu não vou arriscar não para ela voltar e o predador pegar ela não vou arriscar que às vezes quando ela volta para o ninho ela dorme no mato quando ela dorme no mato aqui hoje em dia né não é sempre mas hoje tá muito muito grande a quantidade de predador tipo raposa teju furão essas coisas então a gente não tá deixando não tô bem dois animais tá bom pessoal então aqui ó Dona Maria bebendo uma aguinha vou botar um milhãozinho para ela agora e eu vou dar uma balanceada na alimentação da Maria a outra Dona Maria ela tem nome não eu tô chamando Dona Maria mas Dona Maria é aquela outra bem pouquinho né para não chegar nela sujar um pouquinho de milho e pronto tá feito foi um nome bom para ela um nome bom para ela deixa aí tá bom nome bom para colocar essa galinha agora com o mesinho né Dona Maria no mesinho você vai de ferro também não né não máquina tem que ficar comendo agora para ir embora e isso boa menina viu vou fechar aqui para você não sair e quando a gente botar os ovinhos em você que você tiver definitivo aí a gente vai soltar você tudo bem isso aqui fica para ficar escurinho certo olha a gente botou Dona Maria lá na baia dos filhotes lá na frente mas os filhotes tava movimentando demais tava é muito movimento e ela não gostou aí a gente trouxe para cá quando trouxe para cá só foi fazer isso aqui ó ela ficou que nem reclamar né não mas aqui ó escurinho e protegido elas gostam demais você aí quer deixar uma galinha no nível diferente faz isso aqui ó ela não vai se sentir ameaçada e vai ficar no nível que você quiser olha como fica escurinho lá dentro acabou aqui é o paraíso para ela tirar os filhotinhos dela e hoje ainda a gente vai botar o ovo para para ela chocar não nesse vídeo agora vamos preparar a ração dos reprodutores reprodutores vão fazer o seguinte vamos botar metade e metade então eu tô fazendo essa ração de postura aqui com o suplemento 1, 2 e 3 eu já não sei para vocês qual é o suplemento que a gente tá testando e tá dando muito certo agora eu tô botando agora a ração de crescimento isso mesmo quem aí não sabia eu misturo a ração de crescimento junto da de postura para as aves que estão em reprodução porque são aves caipira e depois a gente vai misturar a ração dos jovens e a mistura outra dos jovens não vai a de postura só vai a crescimento e a pré-inicial só faltou pré-inicial então a gente vai tá só crescimento quando a gente tá debaixo do sombrito chega e esfria chega jela Eita não vejo a hora de botar tudo isso no galinheiro sombrito no galinheiro todo eu tô estudando uma ideia aí vai gastar muito essa doutrina a gente vai passar um Demorar pelo menos uns dois meses Pra você botar em tudo E eu fiz uma ideia muito boa Mas ela vai custar caro Vamos comer Dona Maria Acho que um aqui dá Hoje dá um aqui Mas a gente vem novamente Se não tiver mais a gente coloca novamente Já estão botando o ovinho Isso mesmo Eu vi uma franguinha saindo dali É o primeiro ovo de uma das frangas Que aqui tinha três frangas Que coisa boa Dona Maria Valeu Mais tarde tem mais ovinhos E a gente vai filmar pra vocês colhendo ovos Olha que maravilha Fazer um vídeo colhendo ovos Quem aqui quer? Deixa aí no comentário pessoal Quem quiser vídeo colhendo ovos aqui na criação Vai seu Zé Vai simbora Isso mesmo seu Zé Bora pra outra baia Agora vamos pra Balão surpresa Parece que uma das franguinhas daqui começou a botar Vai pra lá Dona Maria Vai simbora Vai simbora Dona Maria Você quer sair Quer sair a força Dona Maria Não vai sair não Vamos simbora Trocamos o galo daqui Botamos o frango Pra fazer um experimento Muito bom Olha quem tá chocando Quem tá chocando Olha quem tá chocando É a filha da Regina Voltam na Regininha Tá chocando minha nega Olha Bora lá Bora comer Vamos comer Vamos comer Vamos comer Vamos comer Vamos comer galera Tá pegando a hora do rango E quem quiser chegar agora Vai perder a chance Quem não chegar agora Vai perder a bocada Quem chegar por último ali Vai perder a bocada Espalhar um pouquinho Eita Baixão de ração Dona Regina Tem ovinho aí Dona Regina Regininha Regininha É Regininha Tá tudo bem Tem galinha dormindo no ninho Ah rapaz Tem umas espertinhas aqui Dormindo no ninho Não pode Olha O ninho tá todo úmido Trocar a maravalha Não pode dar brecha Eita dona Um ovinho azul É seu mesmo Esse ovinho azul Já sabia Dona Regina Ela sempre botou o ovo azul Tá bom Dessa baia Tem ela de ovos azuis E tem essa outra aqui Botou aqui O ovinho dela Depois a gente colhe Tem ela e tem essa daqui Aquela motula Aquela pretinha ali Com breco Ela também bota ovos Não azul Ela bota ovos verdes Isso aí Olha Agora vamos botar pro seu lugar Quem mandou você sair dali Vamos pro lugar da farmã Você também Rapaz Que teimosinha é essa Sai da frente Sai da frente Eita Tem comida aqui pra vocês ainda Desde ontem é Por que vocês não estão comendo Dona Maria Me diga Por que ninguém é que está comendo Ah rapaz Então vocês vão terminar de comer aqui E só depois que eu boto mais Vamos ver se tem ovo aqui Tem galinha Choca Essa franguinha aqui Eu peguei um ovo pequeno Menor do que os outros Eu sei que foi dela Já sei que foi dela Vamos lá Espera aí Vá 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 Sem espécie Dá pra ver Vá Não tem nenhum Mas a gente pode botar Os alvinhos de gigante negra Em você Ó Grande gigante negra Em você Vamos tirar você daí Depois e vamos Colocar uns alvinhos Agora vamos Pra o outro lado Pro outro lado lá Ai Estou cansado E aqui está A baia do nosso querido Apolo Isso mesmo Apolo que é neto Lá da fera O valioso É filho do Grande Chachau Isso mesmo O galo Chachau Lá de Piritiba É o O ninão aqui Ó Que ele ficou deficiente Visual Ficou ceguinho Ele é filho do Chachau também Dá a primeira vez Que eu fui esse ano Esse ano eu fui pra Bahia Duas vezes Isso aí é a primeira vez Em março Eu trouxe o ninão E Depois que a gente foi Agora em junho Eu trouxe o O apolo Tá bom Então Aqui já tem As menininhas estão comendo Não tem ovo ainda Né suas meninas É Não tem né Então agora Vamos pra Bahia Do Filho do Lampião Lampiãozinho Ou Lampião também Que a gente chama ele Lampiãozinho Ou Lampião Rapaz Olha como o Lampiãozinho Tá lindo Tá muito bonito Essa fera Coisa linda Você tá Meu nego Eita É É uma joia preciosa Você viu Coisa linda demais Tá muito parecido Com o pai Tá praticamente Idito com o pai Você nego É Você tá muito parecido Com o seu paizinho É Chega É Foi criado na mão Você aqui Não foi É Lampiãozinho Ô Lampião Não O paizinho dele Se foi pessoal Mas ele é o cone Do pai Não tem diferença Nenhuma Do pai dele Bora lá Levar a comidinha Pra você Vamos comer meninas Vamos comer Só tem duas menininhas Aqui Uma é a Garnizé Que ela entra e sai Eu vou ouvir Ela é muito pequena Não tem nem como Você tá com ouvir Aqui tá o Ai Lampiãozinho E suas garotas Isso meu Esse é o Garanhão Esse é o Garanhão Tá desenvolvendo ainda Vai desenvolver muito Essa fera vai crescer bastante Né Lampiãozinho Manso que só ele Olha que coisa linda As meninas também São bem mansinhas Tudo uma seda Muito manso Muito manso Vamos sair aqui Vamos botar comer agora Pros jovens E Isso é roupa Cheguei meninada Aqui é a Baia do Juventude É A Baia Juventude Essa daqui Vamos comer Quem é aí Que quer comer Quem quer comer Vamos lá Vamos lá É hora do rango É hora do rango Meninada Tô esperando o que rapaz Olha Tem uns franguinhos aqui Que prometem também Viu Quando o Apolo Ele era filhote O Apolo lá Como eu cheguei agora Quando ele era filhote Eu falei Pessoal Esse bicho aqui Ele promete Veja como ele vai ficar Quando crescer Tem outro também Muito bonito Que eu vou mostrar Para vocês agora Vou mostrar Para vocês agora Aqui ó Olha outra fera Que está desenvolvendo Bem essa daqui ó Eu falei para vocês Esse aqui ó Bem jovenzinho Não tem nem sonho Nem sonho Em desenvolver batoque Isso aí não tem Nem o que questionar Outro também Olha essa ferinha aqui Olha Olha Filho do Chachá Rapaz Isso aqui é sangue Do Valioso Isso é sangue Do Valioso Isso aqui ó Essa ferinha aqui E essa ferinha aqui ó Esse do meio A cria daqui Né Ele é irmão Do Lampião ali Do Lampiãozinho Agora essas duas feras Aqui ó Olha o tamanho Desse franguinho Bem pequenininho Bem novo Né Bem pequenininho não Bem novo E já é bem gravudo E a estrutura Ó Canhãozinho de pena Nos pés Cadê Mostra aí Nelos seus canhãozinhos de pena Dê licença Eita bateu Eita Eita Olha aí ó Canhãozinho de pena Muito Muito É Bonito E esses canhãozinhos de pena É o charme Viu Esses canhãozinhos de pena É o charme Olha Esse aqui não tem canhãozinho de pena Não Mas olha Olha a coloração dessa fera Olha Olha isso aqui Olha esse naipe Olha esse naipe Ah meu filho Isso aí ó Que coisa maravilhosa Olha o naipe do outro aqui ó Olha esse naipe Olha esse naipe Olha esse naipe aqui ó Ó Ó os dois ali ó Isso aqui vai ficar dois monstros Aí ó São três tijolos Fora o tamanho do reboco Eles chegam Facinho ó Facinho Facinho Olha o tamanho deles Depois vocês me dizem Se eu tenho razão ou não Viu Aqui é O que não presta Que é pouco De GSB Galinha embalão de baixa grande Pra tirar um refugio É muito difícil Mas quando tem Eu não diria que não presta Mas não serviria Pra o que a gente quer fazer É pra dar procedimento Então pessoal É muito difícil Se é um bicho rim É muito difícil O rim que eu falo É um bicho que Não sirva pra reprodução Como reprodutor Não sirva como reprodutor Mas ele vai ser Uma árvore normal E a gente pode usar Como caipira Etc Esse aqui não é não Viu Esse aqui não tem nada a ver Com GSB não Esse bichão aqui Olha essa galinha Olha a coloração dela Olha a cor dessa galinha Coisa linda Você também Eita Braba não Aquelas coisas Né Misericórdia Parece que a gente vai matar A menina Olha Esse é o vídeo Que eu tenho pra hoje Turma Espero que vocês tenham gostado Se gostou Deixa seu like Manda mensagem aí Comentário A gente faz mais vídeos Desse tipo pra vocês Tá bom As rampas aqui são bem altas Então eu canso pra subir É complicado A gente vai ter que trabalhar Essas rampas aí um pouquinho Porque eu tô ré Eu tô ficando ré Não posso estar passando O pé ré Mas não A tomo que eu tava Com coroa pessoal Então a todos vocês Um forte abraço Deus abençoe a cada um de vocês E até o próximo vídeo